Surgiu esse nome do Caleri, uma conversa do presidente Rodolfo Landim, a gente estava, vou até trazer bastidores para vocês aqui, a gente estava acompanhando o jogo Atlético Mineiro e Fluminense na Copa Libertadores da América, lembra daquele jogo Atlético Mineiro e Fluminense que o Daverson fez dois gols? Então, estávamos acompanhando no hotel do Flamengo, na concentração do Flamengo, torcedores do Flamengo lá, que viajam para acompanhar o clube, tinham vários torcedores do Flamengo, o Landim chegou, sentou e começou a acompanhar junto com o Gustavo Oliveira, começou a acompanhar o jogo do Flamengo ali naquele local. Quando o Landim sai, ele até estava gripado, falou que não estava me sentindo muito bem, estava saindo, aí eu puxei para conversar, perguntei, e aí, alguma coisa com relação a contratação para o ano que vem, Gabigol deve sair mesmo, e falou, é, a gente botou uma proposta na mesa, ele, pelo visto, não gostou, é o que a gente pode oferecer agora, um ano, a proposta está lá, se ele quisesse um ano com aumento, ele vai ficar, se não, a gente vai ter que procurar um outro nome, e aí ele falou, com todas as letras para mim, para o Rafa Flamengo, a Raiza estava lá também, eu acho que ela não ouviu, mas a gente comentou logo em seguida com ela, ele falou com todas as letras que um nome que ele gostava muito, né, que era um sonho para ele trazer para o Flamengo, já tinha um tempo que ele queria trazer para o Flamengo, era o Jonathan Caleri, atacante do São Paulo. E aí, o perfil aí, ligado ao futebol, ligado ao São Paulo, postou o seguinte, por que Caleri no Flamengo não seria bom negócio para nenhuma das partes? Durante a participação no podcast Mundo GV, no último sábado, o influenciador Paparazzo Brunego revelou que a contratação de Jonathan Caleri é um dos sonhos do atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landin. Ele afirma que conversou com o mandatário durante a concentração do elenco no Uruguai há alguns meses, na ocasião, o Cartola revelou que gostaria de realizar a investida pelo centroavante do São Paulo, caso permanecesse na gestão do time da Gave em 2025, que só deve acontecer caso o Unche, candidato, vença as eleições. Aí eles falam aqui, de acordo com a informação, Landin vê o argentino como um ótimo substituto para a Gabigol, um push no qual até Mauro Icardi do Galatasaray já foi especulado, eles trazem aqui outras coisas, entretanto, há inúmeros aspectos que tiram sentido desse possível movimento em relação ao atleta do Tricolor. Aí eles vão falar aqui, eu também tenho uma situação com relação a caixa, fluxo de caixa do Flamengo. Caleri, Pedro, perfis completamente distintos, mas o Caleri seria um substituto do Gabigol, não do Pedro. Apesar de falar em busca por um substituto de Gabigol, isto é, um centroavante e reserva, é importante destacar que o Flamengo deve mirar em uma peça que possa repor Pedro e não o atual camisa 99, saída para o Cruzeiro. Isso aí faz sentido também. Isso aí faz sentido também. A gente vai trazer já a situação do Hugo, por que o Flamengo não aceitou as garantias? O dono da posição deve voltar a vestir a camisa do time da Gávea somente no segundo, na verdade volta ali antes do Mundial que o Landin já avisou, em junho. Dessa maneira, todo mundo vai estar recuperado para o Mundial, dessa maneira é fundamental que o Felipe Luiz tenha uma opção de primeiro nível para a primeira metade da temporada. E tem uma outra questão também, vou continuar falando aqui, o Flamengo quer profissionalizar o Departamento de Futebol. O Landin, como CEO, seria um cara também para ajudar nessa profissionalização, porque o CEO é profissional. O BAP também, ele quer profissionalizar o Departamento de Futebol. O BAP quer fazer uma profissionalização mais intensa. O Dunsch já falou que ele quer fazer uma semi-profissionalização na qual ainda tem uma decisão da presidência ou de alguém que pode ser o Landin como o CEO. Eu estou entendendo, estou fazendo a leitura dessa forma, trazendo os dois lados para vocês. E aí, nessa daí, do Landin, o Felipe Luiz vai dar pitaco, o diretor contratado vai dar pitaco, o Landin e o CEO vai dar pitaco. Cada um vai ter um voto ali. O diretor técnico do BAP, que pode ser o José Boto, que foi falado aqui, que o Nicola trouxe essa informação e a gente já vê essa movimentação por José Boto. Ele pode ser o cara que vai decidir a continuidade do Felipe Luiz, que eu acredito que não vai mudar. Não é possível que mude, porque o Felipe Luiz está com um trabalho fantástico, tem que continuar. Mas, principalmente, as contratações, ele vai decidir tudo. O BAP já falou, inclusive, de se ele contratar e a gente opinar, depois que moral que a gente tem para contestar? É um posicionamento da equipe do BAP, do BAP presidente. O Dunch presidente, ele pensa que tem que ter uma opinião final mesmo com a profissionalização. Então, vamos lá. Eles falam, dito isso, ao se comparar Pedro e o camisa 9 do São Paulo, o que se tem são as diferenças gigantescas. O goleador do Ninho é um exemplo raro de técnica refinada na função, tem inteligência para jogar fora da área, ótimo domínio de bola e uma finalização de alto nível que poucos no país têm. Caleri, por outro lado, entregaria ao Flamengo outros aspectos. Tem o melhor jogo aéreo, que é o que o Landin me falou. O Landin falou disso. Busca mais contato físico com os adversários e uma entrega impressionante. Porém, na questão de qualidade técnica e de finalização, é uma opção muito distante do titular rubro-negro, mas o Gabigol também tem essa situação de não ter essa qualidade técnica toda. Não significa que não poderia dar certo, mas o argentino está longe de ser o camisa 9 unânime que grande parte da magnética pensa, sobretudo porque tem um bom histórico de desempenho individual contra a equipe da agência. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. O Flamengo já contratou o Romário. O Flamengo já contratou jogadores que foram bem contra ele. Não tem nada a ver. O movimento seria ruim para o atleta e também para o São Paulo em termos esportivos. Se a possível contratação de Caleri dificilmente solucionaria os problemas do Flamengo para o posto centroavante, ela também tende a acarretar somente prejuízos esportivos para o atleta e para o São Paulo. Do ponto de vista do jogador de 31 anos, é difícil vê-lo ganhando a posição de Pedro após o retorno. Tem esse lado, mas ele vai estar preocupado com isso, ganhando bem. Agora a questão, a grande probabilidade que o argentino fosse reserva, do mesmo modo que o São Paulo perderia um titular de uma posição chave. Eu não vejo como um problema. Ele pode ser uma solução, sim. Apesar de muita gente achar que vai ser reserva, ele não vai querer. Quantas vezes a gente tem jogadores que, primeiro, já atuaram e fizeram um gol contra o Flamengo, segundo, que vem e vão ser reserva ou vão brigar por titularidade, mas vão ter um outro à frente. O Alexandre chegou, o Ayrton Lucas, é jogador de seleção brasileira, perdeu posição para o Alexandre. Isso não tem nada a ver. Agora, uma questão que a gente precisa pesar é a questão do caixa do Flamengo. O Flamengo com a obra do estádio, o Flamengo se preparando para construir estádio, comprou terreno. Não vou dizer que seja uma dívida, como é falado na eleição, mas tem compromissos financeiros altos. Deu uma baixa no caixa. O Flamengo não vai poder gastar, o Flamengo vai precisar vender. E aí tem os jogadores que a gente já falou várias vezes aqui, que devem sair por empréstimo. O Alan, inclusive o pessoal de dentro do Flamengo, que é entusiasta do Leixões, fala de mandar alguns desses jogadores que não são utilizados pelo Flamengo lá para o Leixões. Leixões que hoje está na quarta posição para subir, inclusive. Lembrando que o Benfica B não pode subir, não podem ter dois times iguais, o Benfica B é o terceiro. Então, muito se fala disso, dos entusiastas do Leixões, de levar jogadores para lá. E aí você tem também os jogadores que devem ser negociados, que deve chegar uma nova proposta pelo Fabrício Bruno. O Flamengo não deve aceitar vender o Wesley, não deve aceitar vender o Gerson. O movimento do Flamengo de estar renovando com o Gerson, inclusive que todos deram crédito para a gente. O movimento de renovar o Gerson já mostra que o Flamengo quer segurar o jogador, ou conseguir mais, mas a intenção para o Mundial, o Gerson e o Wesley. O Fabrício Bruno pode ser negociado, o Ayrton Lucas pode ser negociado, porque tem três laterais esquerdo, o Vinha vai voltar ano que vem. E aí você tem essas possibilidades. O Lohan, que pode ser negociado, o Matheus Gonçalves, que eu acho que o Felipe Luiz vai pedir a permanência, mas tem muitos jovens que podem sair, o Flamengo vai fazer caixa e pode contratar pontualmente o substituto do Pedro e do Gabigol. Até o Pedro voltar, o Flamengo precisa de um atacante. O Gonzalo Plata joga? Joga. O Bruno Henrique joga? Joga. Mas o Flamengo precisa de um atacante da função. Isso é fato. E se tiver que fazer caixa para isso, vai ter que vender jogadores e separar a grana para contratar esse atacante. E não vai ser barato. Tem 31 anos o Caleri e não vai ser barato.